Fala galera do Nadella! Eu achei um canto irado pra gravar. Eu já arrumei, tá? Tá meio arrumadinho aqui. Olha isso, liga! Tem a poltrona. Tem aquela fazendo sopinha. Olha isso, que giro! Bom, e hoje a gente vai falar sobre posicionamento no bodyboard. Agora eu não me pera, mas vai ficar forte. Dawa, aí. Souみ dar um filho, que não é o amor, que não é o amor. Mas contém! Eu vou me ir, eu vou me ir. Quer que eu? Dawa, aí. Pelo menos, fala, eu nemuno. O que é o que é o que é? Música Direto dos estúdios de gravação Bom galera, hoje a gente vai falar sobre posicionamento no bodyboard Então eu separei aí por partes Começando desde a parte da frente No caso do tronco Aqui do peito e das mãos, dos braços E indo até as pernas Que, ih, até as pernas Bom, mas pra começar Antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês Que posicionamento não é só pra quem Tá iniciando no bodyboard E pra dar exemplo, vou dar o meu exemplo Até hoje, posicionamento é uma coisa que eu tô Sempre olhando, sempre analisando Sempre vendo onde é que eu posso estar na prancha Onde é que eu posso ir um pouquinho mais E eu acho que posicionamento também tá muito relacionado Com o estilo, né? Pelo menos pra mim Então lembrando também que o que eu falo aqui é muito minha opinião E isso não é uma verdade absoluta nem de longe Então pra começar Existem três tipos de posicionamento no bodyboard, né? Existe você descer pra uma onda do lado esquerdo Pro lado direito e reto Não existe pra trás Porque lembrando que a gente tá surfando com a onda Ou seja, a onda tá indo direção à praia A areia da praia, né? Se você surfar pra trás, você saiu da onda Então você não tá surfando Outra coisa também que é legal falar nesse momento Existe a perspectiva da onda Tem a perspectiva de quem tá olhando a onda Ou seja, vou botar aqui um exemplo A câmera, ou seja, a pessoa que tá olhando da praia Tá achando que eu tô descendo uma onda direita Mas na verdade a onda ela é sempre vista Na perspectiva de quem tá surfando Ou seja, essa é a onda que vocês estão vendo aí Que vocês estão olhando Ah, aqui o lado direito da tela Mas na verdade é uma onda esquerda, tá bom? Então isso é uma coisa legal a gente saber Pra quem tá começando Que a onda ela é sempre vista Ou esquerda ou direita A partir da perspectiva de quem tá surfando Bom, e levando em consideração que existe esquerda Direita e reto Existem posicionamentos para cada lado Para cada direção, né? Que o reto é o lado Enfim, existe esquerda, direita e reto Quando a gente tá descendo pro lado esquerdo A gente vai botar o cotovelo esquerdo na prancha E a outro braço ele vai segurar na borda Do outro lado da prancha Ou seja, se eu tô descendo pro lado esquerdo Eu tô com o cotovelo na prancha E eu tô pegando na outra borda E eu tô pegando na outra borda com a mão direita, né? Lembrando também que o lance da mão ali Da pegadinha da mão Existem pessoas que gostam de botar Segurar mais no lado da borda Outra mais na parte do bico da frente do bico, né? Eu normalmente uso dois dedos pra frente da prancha Vou tentar pegar uma imagem aí pra mostrar pra vocês, malhão Uma coisa que a gente tem que ter também em mente É que o cotovelo ele fica em torno de 90 graus Ou seja, ele não fica nem muito pra frente A gente não fica muito pra frente da prancha E nem muito pra trás E o cotovelo ele tem que tá retinho Quase que reto, 100% Com teu ombro Ou seja, a galera que faz aquela posição assim, ó Isso aqui é altamente perigoso, galera Vocês podem machucar tanto o ombro Quanto vocês podem também bater com o rosto no bodyboard Recapitulando aqui no lance das posições Então se você vai pra esquerda Você usa o braço esquerdo ali da frente E o outro braço segura na borda da prancha Pra direita a mesma coisa Então e pra quem tá começando Interessante vocês começarem fazendo uma posição reta, né? Indo em direção praia Então é sempre importante vocês lembrarem Que vocês tem que deixar o cotovelo Num ângulo de 90 graus Não deixar o cotovelo sair pra prancha Porque às vezes é um pouco perigoso, tá? Bom, já falei um pouquinho do cotovelo Outra parte também que é mega importante É a parte do peito O peito ele tem que tá levemente levantado, né? Tipo, descer no bodyboard você vai descer assim Você vai acabar que vai imbicar Ou seja, você vai afundar a parte da frente da prancha Com o bico da prancha, né? Então você vai imbicar E a parte do peito Ela tem que tá levantada Até pra você distribuir um pouco do peso na prancha Isso vai fazer com que você não imbique, né? Bote o peso pra frente E caia do bodyboard Eu já reparei que tem muita gente que pensa Que o movimento da prancha O jeito que a gente surfa Ele é estático, né? Você não se mexe Você bota ali uma base E vai estátua aí Na onda Mas não, galera A gente se mexe na prancha Ou seja, às vezes a gente vai mais pra frente Vai mais pra trás Troca de borda Tem um vídeo aqui muito interessante no canal Interessante porque foi eu que fiz, né? É um vídeo que ele é mega importante Na minha opinião Vou até mudar o nome desse vídeo Vou botar depois É o maior segredo do bodyboard Eu tenho uma dica também Eu vou deixar o vídeo aqui em cima Pra vocês também depois darem uma olhada Partindo aí pro lance da perna É uma coisa que eu vejo Que eu acho que muita, mas muita, muita Muita gente faz, galera É o quadril Essa parte aqui da bacia, né? A parte do quadril Acaba que muitas pessoas não posicionam ela De uma forma correta De uma forma funcional Ou seja, as pessoas acabam que Por exemplo, estou descendo a onda pro lado esquerdo E eu deixo a bacia Essa parte do quadril Mais pro lado direito Isso faz com que Depois, se vocês assistirem o vídeo do pé de pato Com que vocês não usem a borda da prancha Então acaba que Sabe aquela Aquela hora que você tá aqui Você não consegue chegar no leap E você começa a surfar meio assim, ó E às vezes você tá muito pra trás da prancha Tem uma possibilidade grande De estar relacionado aí Esse mau posicionamento do quadril O quadril tem que estar sempre mais Pro lado da borda Que vocês estão surfando Ou seja, se eu tô surfando pro lado direito O meu quadril Ele tem que estar mais Pro lado direito da borda da prancha Ou seja, você vai estar quase saindo aí Com o quadril da prancha E isso vai fazer com que você use melhor a perna Então é uma Acho que essa é uma mega dica, galera Que eu vejo Eu vejo a galera assim Que até já faz manobras e tudo ARS e tudo Essas pessoas muitas vezes Não conseguem voltar em manobras Tipo ARS O rolo Então eu acho que se você puder prestar atenção aí Nessa parte do quadril Talvez faça uma diferença gigante Então se você experimentar Deixa aqui o comentário Que eu vou ficar mega curiosa Pra saber se vocês estão evoluindo, tá bom? A maior dica aí desse vídeo É a parte do quadril mesmo Então se vocês puderem aí Irem pro surf E tentarem aí dar uma Uma movimentada mais nesse quadrilzinho E lembrando que se você não é inscrito Se inscreve Se esses tipos de conteúdos São legais pra você E deixa aí a curtida também Se vocês curtiram o vídeo E tamo junto E até a próxima